E aí meus amigos, tudo jóia? Estou perdido aqui em Perdizes, vim pegar uma coleção de videogames Se der certo vocês vão ver aí, viu? Tem bastante coisa que chegou e vai estar tudo disponível pra venda Pra bonitar a coleção de vocês, algumas coisas... Eita, quase que eu caí, vai estar pra mim Mas a maioria vai estar pra venda, tá? Então deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda E bora ver o que chegou Cheguei em casa, gente, dá pra ver mais ou menos o que chegou, tá? Muita coisa aqui E também eu deixei algumas coisas aqui que não coube Então tem videogames da nova geração, da antiga geração É uma coleção, né, gente? Tem de tudo um pouquinho Agora eu vou colocar lá dentro de casa, mais espalhado e a gente vai ver item por item, tá? E depois de três dias, finalmente consegui deixar tudo certinho aqui pra poder mostrar pra vocês, galera Eu deixei a maioria das coisas aqui na minha cozinha, ficou uma cozinha gamer agora, tá? E eu vou mostrar os itens que vão estar disponíveis aí, tá? Pra venda, algumas coisas vão estar pra minha coleção, mas é bem pouquinho mesmo Eu fiz as contas ali, eu não consigo pegar tudo que eu queria pra minha coleção Então vamos lá Ó, primeiro item, chegou aqui, ó Um Mega Drive 2017 Saiu esse relançamento aqui em 2017 Fez muito sucesso, tá novinho Nintendo Switch OLED Que é a melhor versão para o Nintendo Switch A tela é maior, a tela é melhor, né? Corrigidos os erros Playstation 2 Slim, travado, tá? As coisas vão estar todas travadas Porque quem me passou foi um colecionador, né? Geralmente as pessoas pegam somente itens que não foram mexidos, né? Ou foram pouquíssimos mexidos Playstation 1 na caixa Top também Nintendo DS e XL Essa aqui é a edição aniversário, né? De 25 anos Vermelha, edição do Mario Olha só que legal Completinho também Mega Drive, edição Mortal Kombat Esse Mega Drive aqui eu acho mais bonito A parte traseira da caixa, olha só Caixa top Edição do Mortal Kombat 3 Temos aqui também um Sega Saturn Na caixa, porém O Sega Saturn está com problema de leitura Se eu não me engano Ainda vai ter que ser passado por manutenção Um Super Nintendo na caixa também Beleza? Um Nintendo 3DS XL Essa edição aqui, ó Que é a Retro NES Edition Uma edição aí do NES Do Nintendinho, né? Esse carinha aqui Olha só que maneiro Show de bola, né? Um Playstation 3 edição The Last of Us Olha só Novinho Também Nintendo Wii Black E aqui é a nova geração, né? PS4 Pro Opa, deixa eu tirar aqui Esses carinhas Vamos lá Super Nintendo Classic Edition Esse aqui é uma versão mini Oficial Original Nintendo, tá? Desse maiorzinho aqui O clássico Nintendinho Ou NES 8-bits Também está com defeito Vai ter que passar por manutenção E está aqui o monstro, né? O videogame De última geração PS5 Edição Mídia física, né? Também tem a edição digital Que não vai disco Essa daqui Para mim é melhor, né? Que eu gosto de colecionar As mídias físicas E olha só as mídias físicas Dele como que são Tem aqui alguns joguinhos Para ele Olha só que legal Também veio aqui Alguns acessórios Finalizei os consoles Agora eu vou mostrar Para vocês os jogos Chegaram esses jogos De Sega Saturn Todos originais Algum long box, né? Jogos de Mega Drive Bastante coisa legal, né? Gente Tem esbacana aqui, ó Tem mais um portátil Aqui, ó Esse Game Boy Pocket No acrílico Bem top Joguinho aqui Do Game Boy Advanced Tem os jogos de PS5 Aqui que eu esqueci De levar para lá Olha só Essa edição Do Gran Turismo 7 Gente Que capa linda É uma capa Steelbook Muito bonito, viu? Achei um luxo Essa capa aqui A parte de trás Da luvinha Beleza? Esses dois itens Não posso mostrar muito Senão o YouTube Vai cortar meu vídeo São Airsoft Do Resident Evil Olha só que legal aqui, ó Stars Recon City Muito top Tem essa E tem essa aqui também, ó Mesma coisa Muito 10, né, gente? Bom, e aqui São os jogos De Playstation 1 Muito jogo bom De RPG Bastante joguinho legal, ó São originais americanos, tá? Aqui também Olha só que maravilha Em GTA Castrivania Os Resident Evil Esse aqui é o meu preferido Tem bastante coisa legal, né? Aqui um long box Para Playstation 1 É difícil ver essas versões, né? Geralmente a gente vê essas aqui Um Nintendo 64 Com expansão pack Aqui algumas bolsinhas, ó Para o Nintendo Switch Para o Nintendo DS Mais outra aqui Para o Nintendo DS E agora vamos para esses jogos Que estão aqui na cozinha Começando aqui com Playstation 4 Ó, bastante coisa legal De Playstation 4 Resident Evil Ficaram fantásticos Essas versões remakes, né? Para o PS4 Ó, do... Ó, jogos do PS5 também Um jogo aqui que é difícil de ver Do Play 4 Pinball Arcade Aqui alguns jogos de PS3 Muita coisa boa, viu gente? Muita coisa legal Para quem está colecionando PS3 Agora é a hora, hein? Ó, bastante jogo Legal E também são todos bem conservadinhos, tá? Bem conservados Bem conservados Bem legal Eu gostei da qualidade desses itens aqui Muito bem conservados mesmo Duas edições especiais aqui Mais jogos de PS3 PS3 ultimamente É o que está Reinando, né? Nas nossas lives de venda De quinta-feira A gente faz lives de venda Toda quinta-feira Às oito e meia da noite E aqui os últimos jogos de PS3 Beleza? E agora a gente vai aqui para Os jogos de DS Deixa eu tirar essa versão aqui, ó Vamos mostrar assim Porque tem pouquinho mesmo, né? E tem bastante jogo legal Gosto de ver essas versões de DS Tem algumas coisas dos videogames mais retrô Como Chrono Trigger Super Mario Que era do... Do 64 Tem bastante coisa legal Que eles relançaram aqui para o DS Nintendo, ela faz muito isso, né? Ela relança muita coisa para os videogames Mais novos, ó Castrivânia Outro Castrivânia, né? Jogaço Castrivânia é sempre um jogo ótimo, né? E o último jogo de DS é esse aqui Chegou muitos jogos de Switch Chegou coisa pra caramba agora, hein? Pessoal que procura muito Nintendo Switch Jogos E tem essa dificuldade de achar Agora tem muita coisa, hein? Aqui os jogos do 3DS Bastante coisa legal Donkey Kong Castrivânia Pokémon Zelda Mario Ixi, só os melhores, né? Resident Evil Bastante coisa legal Aqui alguns jogos do Nintendo Wii U DuckTales Donkey Kong Mario Zelda E aqui embaixo aqui são os jogos do Playstation 2 Castrivânia Devil May Cry Genji Final Fantasy Resident Evil Outbreak Legacy of King Cara, muita coisa bacana Resident Evil 4 aqui embaixo E essa versão aqui também Da trilogia do GTA Americana E lacrado Novinho lacrado Muito 10, né gente? Legal mesmo E continuando aqui Alguns jogos Para Nintendo Wii Tem bastante coisa de Resident Já deu pra ver Que o antigo colecionador Ele gostava muito de Resident E Castrivânia, né? Muita coisa boa Aqui são os jogos Em cartuchos Super Nintendo E Nintendo 64 Eu ainda não testei Por isso que eles estão no plastiquinho Do jeito que vieram Mario World Resident Evil 2 Tem bastante coisa legal Vocês vão vendo aí Donkey Kong Ó, tem até um jogo do Nintendinho Aqui Zelda Eu ainda não testei Esses daqui Vão estar Ainda pra teste Mais um Nintendo DS Aqui Um Game Boy SP Famicom Color Bem bonito Olha que coisa bonita Então meus amigos Esse daí foi o vídeo Tem muita coisa legal Que eu peguei aqui Pra poder Abonitar Acrescentar na coleção De vocês, tá? Então se interessou Por qualquer coisa Os meus contatos Estão aí nos comentários Tá joia? Lembrando que toda quinta-feira Tem live de vendas De videogame À 8h30 da noite Tá joia? Então espero o contato de vocês Valeu galera Bom domingo E bora que a jogatina Não pode parar, né? Bora crescer essa coleção aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas por Querida